Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista, de aplicativo só pra cancelar sua correia e te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Pra tocar no paredão e no seu coração Bora, tá deslessa? Queria ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você de namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me perdoa Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? 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 Sabe quando a gente terminar um relacionamento E senti um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, balde Tô indo te buscar, vida A galera dos paredões, estouro, ferinha Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, balde Mais uma, mais uma pros apaixonados Nada de sofrer Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A fala não pôr Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A fala não pôr Pra esse erro gostoso Essa é a cereja pra paredão 3.0 Pesado demais O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso não te incomoda Pensa assim Antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Carro, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço silencial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca Eu penso que é você Às vezes que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom Desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um sinal pra dizer que tá bem Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu quem demonstra Você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Mais um lá Aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que curtem carinha Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Por falta é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O foda é quando você me chama de amor E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça o ferinha Mais uma gente Eu sei Que suas amigas estão Chamando pra curtir E tu já tá se arrumando Pra sair Mas você tá se maquiando A toa Porque vai borrar No primeiro gole Que você tomar Quando o ferinha começar A tocar Ou vai pegar o celular Se tu for bebê Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida E se for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Bora, bora Na que sua ferinha Eu sei Eu sei Que suas amigas estão Chamando pra curtir E tu já tá se arrumando Pra sair Mas você tá se maquiando A toa Porque vai borrar Porque vai borrar No primeiro gole Que você tomar Quando o ferinha Começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida E se for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Bora, Tiago Aquino! Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe lhe indicou Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe lhe indicou Que sou eu O que sua boca xinga O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Nadie sonha O farinha Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.